O Perspicaz, ele virou pra mim e fez umas perguntas de profecia assim, pá! Aí eu vi que eu não sabia responder. Aí eu, peraí, mas... Eu tentei dar uma resposta e daí ele já mostrou que eu estava totalmente errado e que era de uma maneira diferente. Aí isso me interessa, eu falei, nossa, então peraí que eu não sei. Aí eu sentei ele do lado dele e eu comecei a assistir. E aquilo foi me cativando. E aí, daqui a pouco, chega o meu irmão e ele olha, e tô lá, eu também, junto com o meu pai. Ah, não, você também não? Aí a gente, nessa primeira reação dele, foi a reação que a gente tinha, mas na segunda, a gente convidou ele pra sentar e assistir. Porque ele viu que tinha algo interessante, que eu também estava lhe assistindo. E daí ele também começou a assistir. E nesses sermões, pessoas abençoadas de Deus, que a gente foi assistindo, de várias pessoas, pregadores diferentes, Mas a gente foi vendo que novas verdades que a gente nunca tinha parado pra analisar. Então a gente nunca tivesse percebido. E que a gente ia precisando mudar. Eu lembro de umas que falavam sobre algumas reformas que a gente deveria fazer no sentido De que Deus falasse mais claramente com a gente. E que a gente pudesse entender mais a voz do Espírito Santo. E relacionados ao tipo de música que a gente ouve. O tipo de mídia que a gente assiste. E o tipo de comida que nós comemos. E, sabe, isso foi impactando a gente. E todos fomos chegando a um consenso na família que... A gente está em contradição com isso. E eu, naquele processo, fui entendendo que, poxa, isso não está certo. Porque é a verdade que eu acredito. E Deus foi me mostrando isso. Aquela verdade que eu tinha entendido que era realmente um caminho. E agora eu tinha entendido também que eu não estava na igreja Adventista por acaso. E que ela era a verdade. Eu estava começando a buscar e aprender isso por mim mesmo. Era como se eu tivesse sofrido um processo de conversão estando na igreja. Então, eu me coloquei no lugar de um infiel. Alguém que nem acreditava em Deus. Para alguém que acredita em Deus. E agora alguém que não era Adventista, mas que quer reafirmar as bases. E saber realmente, ok, de onde eu vim. Não numa visão cosmológica, mas sim numa visão... Simplesmente de fundamental, né? Qual que são os fundamentos das minhas crenças? Do que eu acredito? Da minha igreja? Como ela surgiu? Por que eu acredito nisso? E ali eu fui vendo que, poxa, eu sempre, por mais de 18 anos, eu falei que eu era Adventista e eu não sei essas coisas. Eu falei que eu acredito nessa verdade. E nem mesmo isso eu fiz. E a gente tentou ali, uma das primeiras foi a reforma de saúde, né? A gente começou a tentar reformar algumas coisas e tentamos por algum tempo eliminar a carne. E a gente tentou, aí caiu de novo. E acho que a gente ficou, eu e meu irmão chegamos a ficar uns dois meses sem carne. Aí depois a gente voltou de novo. Mas em um dia a gente chegou, quer saber, vamos realmente parar de uma vez com isso? Sabe, porque se essa é a verdade que eu acredito, e a Bíblia, o Espírito de profecia mostra pra gente isso, por que a gente continua fazendo o contrário? Se eu acredito que essa é a voz de Deus de fato, e é o conselho que Ele me dá, e daí eu lembro que Ele é aquela verdade. E se Ele é essa verdade, a única que faz sentido, por que eu não vou dar ouvido praquele que é o único que faz sentido? E eu falei, não. Então eu estou em contradição com isso. Eu preciso... A responsabilidade que eu tinha de viver o que eu acredito foi muito forte. Eu tenho que realmente viver aquilo que eu acredito. E se é isso aqui, então tem que viver isso. E daí a gente decidiu. E daí foi o primeiro passo e foi uma vitória. Deus deu a vitória pra gente. Porque a gente tinha tentado antes, mas aquela reforma que você entende o dever, mas você não vai em busca do poder. E ali Deus foi nos ajudando. A gente não. Tinha que ser a base de oração e tudo. Porém, a princípio foi eu e meu irmão. A gente teve mais atitude nisso. E meu pai foi... Ele foi com um processo gradativo. E minha mãe também. É claro que eu acho que a idade também influencia nisso tudo. Bom, por essa época eu estava na faculdade. Eu tinha entrado em uma faculdade porque eu queria fugir do exército, né? Não porque eu queria fazer aquela faculdade. Porque eu ainda não tinha decidido o que eu faria. E ainda aquelas opções estavam na minha mente. E até tinha pensado em fazer medicina, mas depois eu fui vendo que talvez essa não era a minha escolha. Mas sim a escolha também do meu ambiente. E assim por diante. Bom, na faculdade também eu tive ali de novo a mesma coisa que acontecia no cursinho. E eu lembro às vezes de ir na faculdade e, sabe, essa guerra, esse conflito que tinha em mim era tão grande que eu ia para a faculdade com um objetivo só. Não era assistir as aulas, não era aprender o conteúdo. Era mostrar para o professor que ele estava errado. E eu ia para debater com os professores. Eu lembro de uma vez, tinha uma professora de bioquímica. Nossa, ela era muito inteligente. E eu lembro de ir às vezes na aula dela, que vai mostrando qual é a complexidade com que o corpo humano é feito. E as reações em cadeias que vão acontecendo. Para mim isso era incrível. E eu não conseguia ver nada além de uma mão poderosa atrás de tudo aquilo e como aquilo era inteligente. Só que ela não via isso. E daí eu ia para a aula simplesmente para ver os pontos falhos na matéria, mostrando as incoerências que tinha em base, essa premissa de que Deus não existia, ou seja, que foi evolução. E eu mostrando a premissa de que, bom, olha como isso é incoerente se você tem essa premissa. Eu ia para a aula simplesmente para debater. E é claro, às vezes dava problema, às vezes nem os alunos entendiam ali e tal. E algumas vezes eu fiquei sem resposta, algumas vezes os professores ficaram sem resposta. Só que eu vi que não era desse jeito. Eu não ia criar nada assim. Não era por argumentos. Era por experiência. E isso sempre ficava mais forte. Cada vez mais eu tenho que realmente ter uma experiência. Eu tenho que conhecer Deus. E eu depois, eu fiz seis meses, eu saí, porque não era isso que eu queria, né? Essa faculdade que eu estava fazendo. E eu simplesmente comecei a orar mais a Deus. Eu falei, Senhor, então me mostra o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça. Se o Senhor me criou para um propósito, então me mostra qual é esse propósito. E tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Sabe? A minha caminhada na vida cristã. E sabe? Eu fui vendo que aquelas verdades que eu ia aprendendo nova. E como que eu era cego, eu não ia entendendo. E parece que antes, eu nunca tinha visto isso. Eu estava vendo pela primeira vez. Eu entendo a analogia que a Bíblia realmente faz sobre aqueles que são cegos. Porque é literalmente cego. Alguém que nunca viu. E para mim era a primeira vez que eu estava vendo na vida aquelas verdades. E que não estavam fazendo sentido. Mas a verdade é que, talvez pela primeira vez ali, eu estava pensando por mim mesmo. Eu estava colocando a minha mente realmente para funcionar. E aí isso começou a gerar um outro tipo de questionamento em mim. Eu já não me questionava mais sobre a existência de Deus. Para mim isso já era certo. Certo é porque fazia sentido. Só que eu comecei a me questionar porque eu via que na minha realidade, no ambiente que eu estava envolvido, aquela verdade que eu vi que fazia tanto sentido, que era tão poderosa, que tem a ver com cada ser humano e com tudo simplesmente, ela no meu dia a dia parecia tão fraca, tão distante, uma verdade tão fosca e pálida. E eu comecei a me questionar outros tipos e eu comecei a entrar em uma crise de fé. Porque eu via principalmente ali, quando eu comecei a mudar, eu via que muitos, até mesmo na igreja, eles estavam na mesma condição em que eu estava. e às vezes eu vinha falar com eles e eles também não entendiam, assim como eu antes não entendia. E era sempre com as mesmas respostas mecânicas. E eu fui analisando como as pessoas pensam. E eu fui vendo que não só no ambiente que eu via, que era na igreja, mas também na faculdade, que era um ambiente em que eu estava também, o princípio do pensamento delas era o mesmo. E elas estavam simplesmente seguindo o mesmo fluxo. E isso começou a plantar dúvidas muito fortes em mim. E eu comecei a ter uma crise muito forte de fé. E não foi fácil. Eu lembro que tinha vezes que a vida às vezes parecia meio sem sentido. Porque a verdade era simplesmente tão distante. E eu falava, Senhor, esse era o meu questionamento. Senhor, onde é que está o poder nessa verdade? Porque se ela é tão forte, ela faz tanto sentido como eu entendi, ela tinha que causar diferença e mudar a minha vida. Mas de todos esses que também entraram em contato com ela, devia haver uma diferença. E aquilo, de novo, que eu tinha entendido depois, é que existe essa diferença entre você entender realmente e ter um sentimento intelectual das coisas. E eu lembro que uma vez, conversando com um amigo meu, eu usei a analogia de alguém que quebra, por exemplo, uma perna. E a dor que essa pessoa sente ao quebrar a perna, ela pode vir falar para mim que realmente dói muito. E eu posso concordar, realmente dói. Mas eu nunca quebrei nenhum osso no meu corpo. E eu nunca vou entender realmente. Porque o entendimento está relacionado com a experiência. Completamente relacionado. E é por isso que, por exemplo, quando uma mãe perde um filho, eu não sou nem habilitado para ir chorar com ela. Porque eu não sei qual é a dor que ela está sentindo. É só alguém que passou pela mesma experiência entende a dor que ele passou, que ele tem, que ele passou. Então, eu vi que eu preciso não apenas entender intelectualmente, mas eu tenho que entender experimentalmente. Mais uma vez. E eu, uau! Bom, eu tinha que continuar de novo. E nesse questionamento, tentando ver por que as pessoas pensavam assim, e nesse desânimo, às vezes, que eu sentia também, Deus começou a me dar ânimo. E uma maneira como, geralmente, Deus faz isso é fazendo a gente ver a vida de pessoas com que Ele mudou. E aí, eu lembro de alguns livros que eu li de missionários. E, para mim, isso fizeram toda a diferença. O missionário de Joseph Wolf, que foi um pregador da volta de Jesus, inclusive. Ele pregou na Europa, tanto quanto na África. Principalmente na África. E é um livrinho pequeno. A gente tem em português. Um Peregrino em Terras Estranhas. Mas é um livrinho tão poderoso. Porque eu li a vida dele, e parecia que ele tinha passado por crises que eu estava passando também. Sabe, em algum momento, ele viu que a vida dele não tinha mais sentido. Quando ele perdeu o pai dele, ele era novo, tinha nove anos. E com doze anos, ele saiu de casa, porque ele viu que a vida... Eu não quero isso para mim. E, do mesmo modo, eu estava vendo na minha vida, e aí, analisando a vida das outras pessoas, num ciclo. E eu vi que ela seguiu esse ciclo. Que a gente simplesmente estuda, tem uma profissão, casa, tem uma família, tem coisas, envelhece e morre. E eu fui vendo a vida de todas as pessoas assim. E o propósito de vida nossa é geralmente esse. Ah, eu quero... É claro, é natural, eu quero me formar e tal. Era aquele pensamento que eu tinha no terceiro ano. Quero ser bem-sucedido. Só que as pessoas continuam com esse pensamento. Só que eu vi que a consequência desse pensamento, ele... é desastroso. É desastroso você pensar só nisso. Porque eu vi, é... Eu vi não só na minha família isso. Nas pessoas ao meu redor, nos meus amigos. Mas na sociedade a gente vê isso. Sabe? É uma vida sem sentido. Porque você vai perder tudo. E quando você chegou na velhice, você não realmente viveu a vida. E talvez essa experiência que eu tive no começo da minha vida, as pessoas vão ter no final. E vão parar pra pensar que elas não viveram realmente a vida. E não fizeram aquilo que importa. E mais uma vez eu tinha isso em mente. Eu tenho que fazer o que importa. Bom, a história de José Ulf, pra mim, foi incrível. Ele foi um missionário tremendo. E uma coisa na história dele que me impressionou foi que ele era impulsionado pelo amor que ele tinha por Jesus. Ele era judeu quando ele tinha 12 anos. Só que um cristão veio e mostrou o texto de Isaías 53 pra ele. E ele leu aquilo. E ele se questionou, porque ele nunca tinha visto aquilo. Ele falou, mas sobre quem está falando aqui? Quem que é essa pessoa? Ele perguntou pro mestre rabino dele e o mestre rabino dele ficou bravo com ele. E mandou ele nunca mais falar com o cristão. Ele falou que eles eram a pior espécie do mundo. Só que isso só fez aquele questionamento crescer mais no coração dele. E do mesmo modo, como comigo também, eu nunca tinha parado pra ler coisas que eu tinha lido e entender verdades que eu achava como um judeu, um judeu sabe a Bíblia de Cor, eu deveria saber como adventista, e eu não tinha entendido algumas verdades. Isso me identificou, eu falei, nossa, só que eu não tinha esse amor por Jesus que impulsionava ele. Eu falei, eu preciso ter esse amor por Jesus. Eu preciso realmente ter esse amor por Jesus. E mais uma vez, a impressão era de que eu realmente tenho que conhecer a Deus mais profundamente. E daí, eu fiz um ano de cursinho, depois que eu saí da faculdade e tal, e eu voltei pro cursinho de novo. E eu lembro que foi difícil, porque nas aulas de literatura e filosofia, pra mim, eram muito difíceis. Porque eu, às vezes, era tentado a debater com os professores de novo, só que eu vi que eles não entendiam. Era a mesma coisa do que eu. Você fala, mas eles não entendem. E eu vi que isso foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando ele falava de maneira tão simples para os fariseus, mas eles não entendiam. Eles não entendiam. Não importa quão perfeito fossem os argumentos, eles não entendiam. Então, eu saía das aulas de literatura e filosofia, e eu estudava num prédio alto, e eu olhava pra cidade, e ele falava, Senhor, pra onde o Senhor quer me levar? O que eu vou fazer? Nada disso aqui me traz felicidade. Nada. E simplesmente pensar que eu vou ter uma vida como todo mundo ao meu redor, eu não quero isso. Porque se eu tenho essa verdade, minha vida tem que ser pelo menos diferente. Tem que fazer sentido, tem que ser diferente. E eu via na vida desses missionários que eu fui lendo, e eu lembro que um livro também que foi essencial pra mim foi o Grande Movimento Adventista. Adventista. Quando eu li aquele livro, nossa, meu coração dilatou de uma maneira tão grande, porque eu vi, primeiro, quem realmente eu sou. Eu entendi de onde eu vim, o surgimento do movimento Adventista até a Igreja Adventista. E assim, é um livro essencial que todo Adventista deveria ler. E aquilo pra mim foi muito bom, só que eu vi uma coisa também. Eu vi como o poder de Deus foi manifestado durante a pregação das duas mensagens angélicas a princípio, em 1844. E o Espírito Santo era manifestado de uma maneira tão poderosa, tão viva, e eu, mais uma vez, perguntei. E eu lembrei de um questionamento, Senhor, por que que hoje a verdade é tão fraca? E eu vi que, tanto fora quanto dentro da Igreja, a gente não vê diferença. Nunca fosse diferente assim, mas eu sabia da minha condição também. e, sabe, eu pensava, Senhor, onde que está o poder dessa verdade? Onde que foi parar o poder dela? E, então, Deus, nesses questionamentos e tantos outros também, estavam tão fortes na minha mente e eu, confuso, então, mais uma leitura que me teve um impacto tremendo. Pra mim, foi a que teve um impacto mais significativo, que foi Estudos em Educação Cristã de Edward Sutherland. Pra mim, essa leitura não teve comparação. Quando eu li esse livro, a minha mente rasgou. Ela virou de ponta cabeça e tudo começou a fazer sentido. Os questionamentos que eu tinha foram todos respondidos naquele livro. E daí, eu entendi o porquê que as coisas eram como elas são. porquê que elas realmente são assim? E porquê que é assim? E sabe, foi algo tão bom porque fez tanto sentido pra mim e eu entendi porque que é verdade. Às vezes, parecia desse modo, tão sem poder. E todos esses meus questionamentos foram respondidos. E eu tava já no final do meu ano de cursinho, eu devia entrar na faculdade no ano seguinte. só que aquela eu não consegui me conformar com essa ideia. Eu quero algo mais do que isso? Eu quero uma vida mais intensa do que isso? A irmã Marte diz que a gente tem que ensinar pras pessoas que a vida é algo intenso e que vale a pena servir a vida. E quando eu li isso, eu não lembro onde que tá agora o texto, mas eu falei, nossa, é realmente isso. E eu via na vida deles como essa verdade fazia tão sentido e que eles tinham isso como uma realidade e que fez mudança no movimento adventista e na formação da igreja adventista e dos outros missionários, a vida deles mudava. Era completamente diferente. E eu falei, eu quero ter essa mudança também. Eu quero viver com um propósito e ter felicidade independente da situação em que eu estiver. Porque daí minha vida vai ter propósito. E quando eu vi, quando eu li nesse livro Estudos da Educação Cristã essa realidade eu tenho que experimentar por mim. E ela fala sobre, esse livro fala sobre colégio de missionários também. E eu queria muito ver a experiência de um colégio de missionários. Eu queria saber o que é isso. Então, Deus colocou uma pessoa muito importante na minha vida. Um amigo meu que estava lá ainda está num colégio de missionários. E quando ele que me apresentou esse livro e quando ele falou pra mim desse livro desse livro não. Ele falou que existia um colégio como aquele livro dizia. Pra mim isso foi eu falei basta. Eu quero viver isso. Quero essa experiência. E eu estava orando tanto tempo a Deus e aquelas foram respostas das orações. Porque esses questionamentos eu orava pedindo para ele me mostrar. Só que eu tive paciência e que desenvolveu a paciência ao longo desse período com certeza porque Deus não me mostrou de uma hora mas uma hora ele me mostrou. E nesse processo eu comecei a ver que Deus mesmo essas perguntas lá de longe que eu tinha ele foi respondendo. E sabe a fé que a gente tem que ter às vezes de não entender uma coisa ainda assim fazer por consciência sabendo que aquilo é correto ainda que eu não entenda por completamente isso é fé. E Deus recompensa. E Ele me deu um entendimento depois. Mas Ele me deu. E eu falei bom eu quero ir. E o colégio é o Wildwood. E foi de última hora que eu liguei e tal mas eu consegui ligar e eu tinha um desafio de passar na entrevista que era em inglês mas Deus me ajudou e eu passei. E eu já estava vendo bom Senhor eu estava tranquilo se é a tua vontade que eu vá então faça com que dê. se é a tua vontade que eu siga o mesmo caminho que todos querem que eu siga faça com que dê. Fecha ou abre portas. E e então eu lembro que a resposta foi que já estava lotada e não tinha vaga pra mim então eu teria que entrar na faculdade. Eu entendi bom Senhor se é isso mas eu continuei fiel eu falava Senhor faça realmente qual é a tua vontade. Eu já não queria mais até nesse momento eu já não queria mais fazer o que eu queria o que eu gostava porque essa era a pergunta errada e geralmente a gente pergunta para os jovens ah mas o que você quer ser quando crescer mas não é essa pergunta que você deveria fazer e nem a pergunta que uma criança ou um jovem tem que fazer é o que Deus quer que eu faça é essa a pergunta e ali eu entendi isso Senhor o que o Senhor quer que eu faça porque eu não sou sábio nem inteligente o suficiente para saber o que minha vida qual o caminho que eu devo seguir mas o Senhor é e o Senhor por toda a experiência que eu tive que é o melhor de mim que é o melhor que eu faço então eu deixei nas mãos de Deus e de repente já no finalzinho de dezembro as autos começavam em janeiro lá nos Estados Unidos e no finalzinho de dezembro finalzinho não no meio de dezembro me ligaram falando que tinha uma vaga eu tive que fazer todo o processo de visto passaporte eu tinha que ir para São Paulo e eu morava em Campo Grande Mato Grosso do Sul então era longe e tal em pouco tempo e geralmente quando a gente vai tirar o visto eles procuram pessoas que são casadas ou tem alguma família tenham condições financeiras no caso tem algum emprego e que nem alguma certeza de que eles vão voltar para o país mas eu não tinha nada disso eu não estava na faculdade porque eu ia entrar eu estava no cursinho eu não tinha emprego porque eu estava estudando e eu era solteiro jovem ainda um imigrante completamente mas por algum motivo Deus me guiou ali bom, eu sei qual motivo com certeza mas eu consegui o visto Deus me guiou eu consegui o visto então eu fui para esse colégio sabe uma das orações que eu tanto perguntava era o poder que eu queria ver de Deus atuando de novo aquele poder que eu tinha visto nos pioneiros e lá eu pude ver não talvez manifestar de uma maneira sobrenatural como a gente está acostumado sim, de uma maneira sobrenatural mas lá eu vi o poder de Deus transformando as pessoas e transformando o coração eu tive o privilégio de ver Deus transformando a mim também e quanto eu tinha ainda que ser mudado e lá essa experiência para mim nada compra não tem preço algum e sabe a dificuldade que eu tive a incerteza que eu tive antes o sofrimento que eu tive de ter que largar o que eu acreditava que era a opção a escolha de futuro mais certo mais seguro para mim a segurança que eu tinha quanto ao meu futuro que é normal fazer que eu faria faculdade e ir para o colégio não foi nem um pouquinho comparado ao resultado a recompensa que eu tive a experiência que eu tive lá e essa que foi de dar oportunidade de Deus trabalhar na minha vida e eu andar na fé e lá Deus cuidou de mim e eu vi Deus transformando corações o Espírito de Deus trabalhando e transformando corações para mim isso não teve preço eu vi a verdade que eu tanto queria ver fazendo sentido na vida e lá eu fiz o curso de médico missionário e a gente aprende muitas coisas a experiência foi muito boa e depois final do ano passado eu terminei e eu vim para o Brasil e agora com uma outra visão de mundo com outros planos com outros sonhos e desejos também bem diferentes mas e desde então eu tenho entregado minha vida nas mãos de Deus e até agora eu quero fazer o que Deus pede de mim e ele não falhou em nenhum momento então hoje eu tenho vivido isso na prática e desde que me formei lá como missionário eu tenho como propósito servir com certeza e onde Deus não dá mas o desejo que Deus colocou e tem colocado no meu coração porque antes isso não existia e eu sei que é ele que tem colocado é de dar a oportunidade e o privilégio que eu tive no colégio missionário lá em Wildwood que por acaso é o mesmo colégio que Clifford Goldstein também estudou eu quero dar oportunidade para eles entenderem e ver a verdade com o mesmo poder que eu vi porque isso para mim não teve preço e sabe eu sei que assim como Jesus na angústia do Jetsamani a eternidade dele esteve na balança e pendeu para um lado e às vezes pendeu para o outro e a eternidade de todos nós estava na balança o Espírito de profecia diz isso assim também a minha por muitos momentos também esteve e foi só pela misericórdia de Deus que eu tomei essa escolha só pela misericórdia dele eu sei que jovens talvez estejam assim e talvez se eles tivessem e se eles tiverem essa mesma experiência que eu tive a mesma oportunidade eles não precisarão escolher um final e feliz eu quero dar mais do que tudo oportunidade para as pessoas verem isso verem isso na prática e é o meu desejo trazer também isso para o Brasil hoje eu tenho ajudado e vou estar ajudando na Serra do Cipó que é uma que é uma extensão do do Airo daqui no Brasil que também agora está começando a ter curso de seis meses parecido com o que eu tive lá também e para mim é um privilégio estar ajudando nisso lá também é um lifestyle center ou seja um centro de vida saudável eles cuidam das pessoas e é o que o médico missionário faz só que lá você também pode ter essa oportunidade e eu quero eu quero muito ajudar e fazer o que eu posso fazer para as pessoas entenderem e verem isso Deus agindo na vida delas eu também ajudo nos cursos do Light de um mês como professor e de tudo um pouco também e esse é o meu propósito sabe uma coisa que eu aprendi em tudo isso é que o tempo que nós temos de vida aqui na Terra é uma oportunidade que temos uma oportunidade ímpar que nem mesmo os anjos têm de conhecer a Deus de uma maneira muito mais íntima o Caminho Cristo diz isso do que até mesmo os próprios anjos conhecem e eu entendi que a gente vai caminhar nesse conhecimento na medida em que aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá e esse é o propósito de vida que eu quero ter e que eu quero que todos tenham também de conhecer a Deus e ter esse privilégio porque se Ele é a verdade a única verdade a verdade absoluta e se Ele realmente existe nada mais faz sentido o que mais faz sentido é conhecer essa verdade mais e mais e é o que eu quero na minha vida e na minha história de vida o que eu quero é conhecer mais e mais e sabe eu sei que tem muitas pessoas assim como eu lá atrás que viam a vida de um missionário e falaram eu não quero isso mas primeiro a gente tem que estar disposto a Deus mostrar pra gente o que realmente é melhor segundo a gente tem que estar disposto a entender que talvez a gente esteja errado e se colocar no lugar de alguém que está errado pra ver se realmente estávamos no caminho certo porque eu estava completamente errado mas Deus me guiou e Ele me mostrou simplesmente porque eu fui abrindo o coração e constantemente Ele vai mostrando que ainda tem muito a melhorar mas se a gente for deixar Ele fazer isso Ele vai fazer e sabe pra pessoas que talvez estejam passando por essa crise que eu passei que eu sei que resumindo em poucas palavras não é fácil só alguém que passou sabe o que é a angústia de você não ver propósito na sua existência eu sei que muitos jovens estão passando por isso muitos talvez amigos meus estão passando por isso e eles vivem uma vida de máscaras como eu vivi uma luta interna mas não não externo isso e talvez tomam decisões tristes e eternas e as pessoas às vezes perguntam mas por que aquela pessoa era tão normal e a gente isso é o que uma vida superficial faz e a gente está acostumado demais com essa vida superficial eu não quero isso eu quero uma vida que vale a pena ser vivida amém a gente pode virar a gente pode eu não quero eu não quero e vamos ver Obrigado.